Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre câmera lenta, a famosa slow motion. Nesse vídeo nós utilizaremos a D3200 com A1855 e vamos mostrar para vocês como configurar e como editar um vídeo nesse estilo de técnica. Então galera, o slow motion é um efeito muito bacana, muito legal, utilizado no cinema por vários diretores. Vocês vão ver algumas cenas aí onde o slow motion está aparecendo aí. Ele é muito utilizado em cenas de ação, cenas de suspense, cenas de comédia e cenas de dramas, onde se quer mostrar um efeito de uma forma muito mais dramática, de uma forma muito mais lenta para mostrar o objeto acontecendo. Por exemplo, em cenas de lutas, onde você quer ver o rosto do personagem aparecendo os efeitos do soco, eles utilizam as câmeras lentas como vocês estão vendo aí nessas imagens aí de alguns filmes do cinema mundial aí, bem xenomado. Então voltando para cá galera, esse é um efeito muito bacana para você utilizar aí nos seus trabalhos, para você utilizar aí nos seus vídeos para o YouTube, trazendo um aspecto muito mais legal, muito mais bacana, e também trazendo um aspecto muito mais cinematográfico aí para suas produções autorais e produções para os seus clientes ou as produções para você mesmo. Então galera, como que nós vamos configurar a nossa câmera para que saia com o melhor resultado possível? Nós estamos aqui com a D3200, você vai no menu, configuração de vídeo, clica aqui no 720p a 60p. Clicou, vamos voltar aqui para o live view, para a telinha. E o que nós temos que tomar em mente? A sua câmera vai estar setada em 60 fps, pois você deve estar gravando a 24 fps ou a 30 fps. Como nós vamos fazer a câmera lenta? Lembra que nós pegamos em 60 fps, que é 720 a 60. Então, via das regras, se você quer fazer uma câmera lenta muito bom e bem suave, não craquear lá a sua imagem, se você não ficar travando, sempre faça com que a sua velocidade do obturador seja o dobro de 60. 60 mais 60, 120. Como na minha câmera não tem 120, vamos colocar 125, que fica mais próximo e já dá um resultado muito bom aqui na D3200. A sua câmera também, se você tiver uma D3200, vai ter só essa opção de 125, mas você coloca aí e já vai ficar bacana. Outras câmeras da Nikon, da Canon ou de outras marcas, se tiver 120, bacana, já fica perfeito aí também. Então, você configurando isso, seja qual for a marca da sua câmera, desde que tenha a opção A60 fps, seja com HD ou HD, você já vai conseguir aí um bom resultado na sua câmera. Então, galera, já configuramos aí a nossa câmera para fazer o slow motion e a partir de agora vocês vão ver algumas imagens aí e depois nós vamos lá para a tela de edição para mostrar como que nós vamos fazer esse resultado aí, sair lá na tela da edição. E aí E aí E aí E aí Eu galera, eu estou aqui no Vegas E uma dica que eu dou para vocês é sempre lembrar das configurações que você utilizou na sua câmera. Por exemplo, antes de começar, você lembra se gravou 120, 60, 240 e por aí vai. Se foi a 60, o que você tem que fazer? Fazer um cálculozinho de 60 dividido por 2, que vai dar 40% mais ou menos da velocidade. Se eu estiver errado, vai estar aparecendo aqui a conta que você deve fazer aí. A partir dessa conta, você vai ter uma base de quanto, qual é o máximo que você pode diminuir seu vídeo. Por exemplo, a 60 fps eu posso chegar a 40% da velocidade real do vídeo, fazendo com que ele fique com um resultado muito bacana e não um resultado muito forçado. Então, aqui no Vegas, temos plugin sim para estabilização e para depois você fazer o slow motion. Temos sim, mas não fica com um resultado muito legal. Então, eu vou ensinar uma técnica muito mais básica, mas é muito poderosa que eu utilizo no mundo. Você vai clicar em cima do take que você está trabalhando. Ele vai ficar com as bordas amareladinhas, como selecionado. Aí você vai apertar o control e você vai na borda do seu vídeo e você vai arrastar ele para a frente. Você vai ver que logo ele vai ficar com a parte branca e com o risco para cima e para baixo. Então, você já vai ver aí que ele já está em câmera lenta. Vocês podem ver ali que ele já está trabalhando em câmera lenta. Vou até pular para frente que a gente mostra o brinco aqui. Deixa eu cortar aqui. Vocês podem ver aí que ele já está em câmera lenta. E esse é o resultado que saiu no primeiro take. Agora, no segundo take aqui, eu vou aplicar aqui a colorização para poder mostrar para vocês. Ah, e... É um take maior. Um take totalmente estático. Apenas indo para um lado e para o outro. Mas, mesma ideia. Foi gravado a 60. Você puxa e vê o resultado final que ele deu. Ah, mais um pouquinho. E aí, galerinha. Esse é o resultado que eu nem citei. Se você quer saber se você gravou a 60, 120 ou 240, você vem aqui nesses três linhas aqui extra. Vem aqui em taxa de reprodução. Vai entrar aqui em propriedade do vídeo que você filmou. Aí você vai ter evento, mídias e geral. Entra aí em mídia. Logo abaixo, você já vai ter aqui o formato do seu vídeo e o que você gravou. A qualidade que você gravou. Eu gravei em 1280 a 720, que é HD, a 60 FPS. Aqui para baixo, se eu não me engano, dava para nós vermos a velocidade mais aqui, indo em mídia e geral. Você vai ver aqui a qualidade que você filmou e mais atrás aqui o FPS que você filmou. No meu caso, eu utilizei 60 FPS e a minha câmera grava em progressivo, mas não fica a 60 FPS. Fica o mais próximo possível, que é 59,940. Então, está em 60 FPS, realmente. Eu sei que vai ficar na câmera lenta que eu espero. Vou deixar essa foto aqui. Aqui nós temos mais um takezinho, que também está a 60 FPS. Vou dar um OK aqui. Vou puxar para frente, como eu ensinei a vocês, apertando o CTRL. Sempre lembrando que a 60 FPS é só 40% da velocidade original do vídeo. E aí está o resultado do vídeo. Vou arrastar esses dois mais para frente aqui. e esse take aqui foi um dos takes que eu utilizei na demonstração para vocês ali. Vamos pegar aqui numa parte que não foi para a demonstração, que tem uma bicicleta aqui andando. Nós vamos puxar para a frente para mostrar para vocês como que saiu o resultado. Se você forçar muito, o resultado fica meio estranho. Eu gosto sempre de trabalhar assim, cuidando para que o resultado não saia muito forçado. aqui vocês estão vendo o movimento da câmera junto às pessoas com a câmera lenta. Você vê que o resultado funcionou perfeito. Aqui também é um take que eu fiz mais estático. mas mesmo assim ele se movimenta ali e o cachorro aparece ali numa cena. Então nós podemos ver o resultado acontecendo bem nitidamente como nós queremos. Então galera, foi mais ou menos assim que eu fiz eu trabalhei a colorização. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo. E a segunda coisa que eu fiz foi selecionar o take apertar o ctrl em cima arrastar para a frente e cuidar aí para o resultado sair perfeito conforme tem que ser. Então galera, é mais ou menos essa técnica que eu utilizei aí para fazer esse esse efeito. Então galera, cá estamos nós finalizando mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido o que é um slow motion e para que ele serve e como que você pode reproduzi-lo seja lá qual for a câmera que você tem se ela é de entrada intermediária ou profissional ou se é um celular apenas mas você já consegue fazer bastante coisa. Espero que vocês tenham aprendido como editar aí no Adobe Premiere no Final Cut ou no Fantasy Resolve ou até no Vegas. Então espero que vocês tenham aprendido aí como que se faz esse efeito bem bacana, bem legal. Então é isso galera, não tenho muito o que falar para vocês aqui no final mas é só isso, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.